Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir os vídeos para ser notificado de mais vídeos. Yaman demitiu Nana, mas Nana voltou para a mansão. Yaman não suporta a tristeza e o choro de Zufi aceita Nana novamente. Yaman diz a si mesmo que se eu chutar porta a fora, ele desce pela chaminé, nunca desiste. Yaman agora quer que isso acabe e agora busca uma solução para isso. Nana diz que fará tudo por Zufi agora, e se esforça para isso. Yaman olha para Zufi e a parte do leão diz não fique mais triste e seja feliz. Você acha que Zufi ficará feliz? Continua assistindo para obter detalhes. Nana não quer mais problemas com Yaman e faz uma oferta para Yaman resolver os problemas entre eles. Nana pergunta a Yaman se você promete que vamos resolver esses problemas. Yaman faz uma promessa e olha para Yusuf e pergunta se você está bem. Yusuf tem lágrimas nos olhos e diz que se você cumprir sua promessa, eu ficarei bem. Yaman e Yusuf estão desmoronando e Yusuf ama muito Nana. Yusuf não consegue entender o fato de que Nana e Yaman não se dão bem. O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Fique atento aos detalhes.